Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames. Usando o cupom HADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o HADS e cá estamos com mais um vídeo. Vamos aqui para uma lista de retrospectiva 2018. Dessa vez eu selecionei aqui para vocês o meu estilo de jogo favorito. Não é exatamente o estilo, é uma forma de jogo que eu gosto bastante, que são os games difíceis. Esse ano aí tivemos alguns jogos difíceis interessantes. O engraçado é a gente ver como os jogos índios exploram muito mais essa parte da dificuldade do que os jogos com mais orçamento. Mas a gente vai ver aqui jogos incríveis que além de serem difíceis, também são jogos bons. A grande maioria aqui são jogos que eu achei realmente interessantes e ótimos games. Então, antes de eu começar o vídeo, deixa seu like aí rapidão, alguns segundos aí para ajudar a gente a chegar a 100 mil inscritos. Vambora, estamos quase chegando. E se inscreve aí no canal, se você não é inscrito agora, minhas redes sociais estão aí na descrição, também Instagram, Twitter, Facebook, segue lá. Vambora falar dos games mais difíceis de 2018 para você jogar e querer quebrar o seu controle. Começamos aqui com o Trap Adventure 2. E se você já ouviu falar de Cat Mario, já jogou Cat Mario? É basicamente o que Trap Adventure faz. Só que eu acho que ele é um pouco mais refinado, talvez. Os levels dele são bem mais elaborados, bem mais cuidadosos para poder te trollar do que alguns games. O gráfico dele é um gráfico bem simples ao mesmo, mas o que consta aqui é a sua dificuldade. Que você vai morrer e voltar muitas vezes devido ao fato do jogo não ser nada justo com você. Diferente da maioria dos games difíceis aqui, que a gente tem pelo menos alguma coisa que é justa, que geralmente na maioria das vezes que você morre a culpa é sua. Aqui não, aqui a culpa é realmente do jogo que vai te trollar. Então você vai pular para uma plataforma, a plataforma vai sumir, ou vai cair uma armadilha do nada na sua cabeça. Isso daí vai acontecer várias e várias vezes. E o pior de tudo é que o fato de você morrer muitas vezes, como alguns jogos como Super Meat Boy, por exemplo. Você morre e você pode voltar quantas vezes você quiser para o início da fase. Aqui é um pouco pior, porque você tem vidas. Então você tenta várias e várias vezes passar para a próxima fase. Mas como você vai morrer várias vezes, suas vidas vão acabar e você vai voltar lá do início novamente. Fazendo o game se tornar um pouco mais complicado ainda que alguns tipos de jogos deste estilo. Só que ele é um jogo interessante e se você quer passar um pouco de raiva devido a ele não ser tão justo. E talvez se divertir com as aberrações de níveis de trollagem que ele tem. É um jogo interessante. Vamos aqui para um game remaster, que é o Dark Souls Remaster. O pessoal fica falando que eu incluo muito Dark Souls nas minhas listas, mas o que eu posso fazer? Dark Souls Remaster é basicamente um jogo que foi lançado esse ano. Visto que ele saiu como um jogo novo nas plataformas como o PS4 e o Nintendo Switch. Xbox e o PC já tinha a versão antiga do Dark Souls que podia jogar. E ela foi uma novidade para essas duas plataformas. Mas o fato é que o Dark Souls Remaster é a experiência para a galera ter, poder jogar o primeiro Dark Souls aí. Ainda mais se você não jogou nenhum. Ele é bem interessante de se jogar. É um game que você vai ter um pouco de dificuldades. Sim, pela sua curva de dificuldade. Mas que quando você aprende, você pega a manha, você vai se aperfeiçoando no game. E isso vai se tornando recompensador para você. E você vai se sentindo que você está melhorando. O legal do Dark Souls é isso. Que você tem aquela curva de aprendizado. E conforme você vai pegando aquela curva de aprendizado, consequentemente o jogo começa a ficar um pouco mais fácil e um pouco mais simples de você passar. É por isso que jogador velho de Dark Souls sempre reclama, falando que Dark Souls não é difícil. É porque você já jogou pra caramba e você já pegou a curva de aprendizado do game. Mas, pra quem ainda não jogou ou já jogou os outros Dark Souls e não jogou o primeiro, eu recomendo porque pra mim é o melhor Dark Souls de todos. Principalmente se você está no PS4 aí e no Switch. Pra quem tem PC e Xbox, você pode jogar a versão mais antiga que vai dar no mesmo. Vamos aqui para o nosso indie do ano. E eu particularmente gostei muito desse game. E uma das coisas que me cativou muito é a dificuldade dele, claro. Ele puxa um pouco ali a la Super Meat Boy, que é o tipo de jogo que eu falei um pouco mais no começo. Que você vai morrer várias vezes, mas a morte é muito rápida e você volta o mais rápido possível pro começo daquele level que você está. Passando de level, de janela ali, de fase, você automaticamente faz um checkpoint que você morre e você volta para o level seguinte. Então você não tem aquele negócio de vida igual o primeiro jogo aqui. E Celeste é um game que, além da dificuldade dele, que você vai escalar uma montanha com diversos desafios, e conforme vai chegando no final, vai ficando cada vez pior. Eu fiquei com minha mão doendo de jogar algumas partes do game. Ainda mais porque eu joguei no Switch, que o controle é menor. Então eu tinha hora que eu tinha que pausar, porque eu realmente morria. Muitas vezes tinha que ficar voltando até você pegar a manha do level, decorar o level para poder passar lá nas partes mais finais. O game não se torna enjoativo em nenhum momento. E é engraçado como ele adiciona muitas mecânicas novas conforme você vai passando de cenários ali do game. Então cada hora você tem uma coisa diferente que você acaba nem vendo depois, porque aquilo era específico daquele estágio. E o próximo estágio vai ter mais coisas novas para você. Então o game nunca se cansa. A narrativa dele, embora simples, ela é bem refinada, ela é bem gostosa de se acompanhar. É interessante. É um jogo de gráficos simples, porém bonitos. E é um game que eu gostei muito de jogar esse ano. E muito difícil sim, pelas vezes que você vai repetir. Mas legal para poder curtir e jogar aí casualmente, se você quiser jogar algumas fases. Até você se estressar e depois você volta e joga novamente. Porque Celeste é muito bom. Temos o próximo game aqui na lista, talvez um pouco desconhecido pela maioria. Que é Thronebreaker, que é do universo de The Witcher. Um game que foi desenvolvido aí, voltado mais ou menos para a parte da campanha ali, que seria do Gwent. E a gente tem uma campanha agora, voltada ali para a história ali do universo de The Witcher. Não contando propriamente a história ali do Geralt, etc. Então a gente tem um game de cartas, por isso que ele tem uma proposta diferente. E talvez nem todo mundo tenha escutado o jogo. Ou se escutou, não viu ainda muito sobre ele. Ele tem uma curva de dificuldade até que alta. E ainda mais se você for tipo de jogador igual eu, que quase não jogou jogo de cartas na sua vida. Você vai sofrer um pouquinho. Eu, principalmente no Gwent, no The Witcher 3, eu nem jogava tanto ali o jogo de cartas. E agora com esse game aí, você acaba sendo pego despreparado. Mas ele é bem divertido de se jogar. Você pode tentar várias vezes ali, tentar passar um inimigo. Principalmente umas partes que são chamadas de desafios. Que você encontra, você anda com o seu personagem no mapa. Então você tem escolhas ali, consequências com as suas escolhas. E as batalhas são feitas em cartas. É basicamente isso. E aí você tem os desafios, que são partes ali no mapa que você encontra, que você pode participar. Que ele segue regras específicas, que deixa o game mais difícil. E você tem que fazer uma estratégia totalmente diferente. Usar cartas totalmente ali, a favor do que você vai fazer no desafio. Que deixa o jogo muito difícil, cara. É um jogo muito bom. Eu recomendo, ainda mais se você está procurando em um jogo diferente do padrão que você talvez jogue. Então, para a galera aí que eu acho que a maioria aqui não deve jogar tanto jogos de cartas aí. Pode gostar do Thronebreaker. E a galera aí que já joga jogos de cartas, como Hearthstone, vai gostar também. Temos aqui mais um indie. Eu falei, né? Indies gostam de explorar a dificuldade. E temos The Messenger. Esse game aí também saiu na lista dos melhores indies que eu falei aqui no canal. E ele é um jogo muito bom. Ele segue ali, mais ou menos, a inspiração com Ninja Gaiden. Que por si só já é um jogo difícil. Então, aqui a gente também tem um jogo difícil. Que a gente vai morrer várias vezes. Vai ter que ter um pouco de reflexo para poder passar algumas partes. E é um jogo muito bom. O interessante dele é que ele apresenta um nível cômico muito legal. Ele é muito divertido. São várias vezes que eu me pegava rindo ali, lendo a história do jogo. Ele está todo em português. Então, eu ficava rindo para caramba de algumas coisas. E o engraçado dele é que depois, tipo, depois de algumas horas de game, ele se revela um outro jogo. Você muda ali de 8 bits para 16 bits em algumas partes. E ele se revela um Metroidvania. Então, você vai ter ali idas e voltas bastante nos mapas. Desbloqueando habilidades novas. Uma coisa bem diferente do padrão desses jogos. Porque ele não dá logo ali para que ele veio logo no início. Você vai jogar. Ele é divertido no início. Você vai jogar várias vezes. E depois você vai ter mais coisas ali para fazer que você nem esperava ver. Que agora eu já estou avisando. Então, agora você espera ver. Mas, enfim. Então, é um jogo bem divertido. É um jogo bem divertido. Difícil para caramba. Com chefes legais. E com humor muito legal. Outro jogo aí que chegou no meio no stealth. Como é a sua própria proposta. É o Mutant Year Zero. Inclusive, eu dei uma aqui lá para o Xbox One. Lá no Instagram. Vira e mexe. Rola algum sorteio de 15. Então, me segue lá no Instagram. Se você quiser participar de algum. Enfim. O Mutant Year Zero. Ele é um game focado em estratégia. É uma mescla de alguns estilos de games. Só que ele não deixa de ser um jogo muito difícil. Parecido ali com o jogo que ele é mais inspirado. Que é o XCOM. A gente tem um game que ele mistura exploração. No mapa. Meio que quase mundo aberto. Então, a gente tem vários locais para a gente poder ir. E lutear para poder pegar recursos. E assim conseguir armas melhores. E a gente tem um combate totalmente estratégico aqui. Onde a gente tem que chegar furtivamente para matar alguns inimigos. Mesclado aí com batalhas em turnos. E a gente controla cada personagem ali no campo de batalha. O game ele apresenta três níveis de dificuldade. Na média e na difícil. Que é onde ele é proposto a ser jogado. O bicho pega um pouco mais. Então, ele não é um jogo extremamente difícil aqui nessa lista. Mas é um jogo desafiador. Que você vai passar um pouco de dificuldade. Se você curte um pouco de estratégia. Com exploração e elementos ali de RPG. Mew The Teenage Zero é interessante. Além da sua narrativa ser também interessante. Você querer descobrir mais. Sobre o futuro pós-apocalíptico ali. Que está rolando dentro do mundo do game. Temos aqui também Senior Sacrifice for Redemption. Um game focado em lutas de chefes. E aqui a gente controla um personagem. Que a gente vai ter que lutar com sete pecados capitais. Os chefes por si só já são difíceis. E ainda tem o diferencial de que cada chefe que você luta dentro desse game. Você perde algum tipo de poder. Ou seja, você luta com o primeiro chefe. O seu ataque é reduzido. Você luta com o outro chefe lá. A sua vida e a sua estamina é reduzida. Conforme você vai chegando nos últimos chefes. Você escolhe a ordem do chefe que você quer lutar aqui. Mas conforme você vai chegando no último chefe. Você vai chegar lá destruído basicamente. E totalmente ferrado. É tipo depois você depois do ano novo sabe. Você vai estar muito ferrado no último chefe. Então esse game aí ele já é difícil. E com essa espécie aí de regressão. Você se torna mais sofredor ainda. Tendo que pegar o padrão dos chefes. Aprender a movimentação deles. E assim por enfim derrotá-los. É um game que eu me diverti bastante. Tem uma movimentação boa e fluida. Que é um indie interessante. Curto mas legal de se jogar. Vamos aqui agora para um clássico. Mega Man 11. Cara, Mega Man é um jogo aí que fez parte da minha infância. Parte da infância de muitos. E ele sim sempre foi bastante conhecido pela sua incrível dificuldade. Mega Man é muito difícil. Tinha chefes dificérrimos. Fases difíceis pra caramba. E o Mega Man 11. Ele é meio que uma relembrança. Dessas coisas. Você tem um jogo bem difícil. Infelizmente eu achei que ele peca um pouco nos chefes. Os chefes deles são fáceis. Devido a nova mecânica inclusive. Que foi adicionada no game. Que você pode ficar mais forte. Ou deixar as coisas mais lentas. Mas aqui o que faz você sofrer bastante. São os níveis. Os levels do game fazem você ter bastante telas de game over ali. Jogada na tela. Então Mega Man 11 aí é um bom jogo. Ainda mais se você não jogou muito Mega Man. Ou não jogou nenhum Mega Man. Ele traz ali aquela coisa do clássico. Muito bom e muito divertido de se jogar. Bem melhor que o Mega Man 9. Temos aqui também o game chamado Ashem. Esse game recém lançado. Que pegou muita gente surpresa. Inclusive é um ótimo jogo. Um jogo excelente. Focado ali em exploração de mundo aberto. Com uma inspiração bastante mesclada ali. Com Journey. E com Dark Souls também. E é um jogo cara. Bem difícil. Principalmente as dungeons dele. E os chefes mais para o final. Ele se torna um jogo bem dificinho de se passar. Que você vai morrer algum punhado de vezes. É um game muito bom. É um dos melhores indies que eu consegui jogar esse ano. E eu recomendo bastante para vocês. Ele tem um mundo aberto. Ele vai te proporcionar algumas horas de diversão. E um pouco de sofrimento. Chefes que são muito bem feitos. Dungeons também. Principais muito bem feitos. Eu tenho a review desse jogo aqui no canal. Então se você quiser assistir. Eu vou deixar o link aí na descrição. Porque é um ótimo jogo. E eu recomendo para vocês. E para fechar aqui com chave de ouro. Vamos falar de um dos indies também. Bem aclamados esse ano. Dead Cells. Que sim é muito difícil. E ele é um hooguelike. Então o fato dele ser difícil. Meio que anda de mãos dadas com ele. Temos um personagem que conforme a gente avança. No game. Se a gente morrer. A gente volta tudo de novo. Perdendo todos os itens. Então a gente tem que avançar novamente. Então você vai repetir. Diversas e diversas vezes. O início, o meio e o fim. Até você realmente matar o último chefe. Ele tem um pouquinho de progressão. Que você consegue algumas habilidades novas. Para poder acessar alguns mapas novos. Mas em geral. Você vai ter que pegar isso. No aprendizado e na habilidade. E um pouco na sorte também. De avançar os levels. Visto que a saída nem sempre é a mesma. Então para você ir para o próximo level. Você vai ter que achar o caminho. Porque o mapa ele é meio que gerado. Algumas partes aleatoriamente. Então você não consegue decorar o mapa. Mas você consegue decorar o padrão dos inimigos. Então você vai pegando experiência. E vai passando. É um game que foi muito focado na sua. No seu combate. A sua movimentação. Os seus comandos. Os seus controles. São tudo muito bem fluidos. E muito bem feitos. Que faz Dead Cells aí. Um jogo excelente. E ele fecha aqui a nossa lista. Com chave de ouro. E bem galera. Esse daqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários. Algum game que vocês acharam muito difícil. Que vocês jogaram esse ano. Deixem aqui nos comentários. Que eu vou ler todos. Ok? Então muito obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço a todos. É nóis. Até o próximo vídeo. Deixa o like. E fui.